Essa é a letra mais difícil do mundo Fazendo um barabere Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar, fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabarabara Barabarabara Vamos a três, vai! Barabarabara Barabarabara Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, loucinha dentro da roupa Quando eu te pegar, você vai ficar louca Tem certeza vai virar a sua mente Barabarabara Bire, 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 bire Barabarabara Bire, 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 bire Barabarabara Bire, 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 bire Que ela é a letra mais difícil do mundo Barabere Barabarabara Barabara 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 O que é isso? O que é isso?